A Prefeitura da capital anunciou mais de 400 vagas para o ensino superior de graça. Faculdade particular, você vai estudar, mas quem vai pagar será o município. Porém, esse sistema para as inscrições ficou disponível. A repórter Lena Mendonça foi conferir como fica a situação para quem quer cursar o ensino superior subsidiado pelo município. Alô, Lena, com você então as informações. Para concorrer às vagas, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio e não ser portador de diploma de nível superior. Nós vamos conversar com Augusto Leite, que é presidente do Conselho Gestor do Programa. Augusto, como é que o candidato faz então para se inscrever no programa? As inscrições são exclusivamente pelo site da Prefeitura, o link já está disponível. As inscrições começaram no dia 2 de janeiro e vão até o dia 17 de janeiro. E quais são os cursos disponíveis através então das instituições que são parceiras? São quatro instituições parceiras. Nós estamos ofertando nesse processo seletivo, que por determinação do nosso prefeito Ilum Chaves é o maior processo seletivo da história do programa. São 415 vagas. Cabendo destaque as 17 vagas para o curso de medicina. Primeira vez que a gente oferta o curso de jornalismo e cursos da modalidade à distância. Augusto, devido a uma instabilidade no sistema, a Prefeitura prorrogou esse período de inscrição. Conta mais para a gente. Isso, desde o dia 2 de janeiro a gente está com a instabilidade dos nossos sistemas nos servidores da Prefeitura. Nossa equipe de tecnologia da informação, desde o dia 2, que era feriado, estavam trabalhando para resolver isso aí. Agora pela manhã já foi solucionado o problema. Então a gente pede que os candidatos acompanhem o site do processo seletivo, porque hoje vai sair um novo cronograma, mudando as datas do processo seletivo e ampliando as inscrições até o dia 21 de janeiro, que é no domingo. As inscrições inicialmente iriam até o dia 17 e agora vão até o dia 21. Obrigada pelas informações, viu Augusto? Então está aí, vale destacar também que para concorrer a essas vagas, o candidato precisa ser morador de Porto Velho há pelo menos 5 anos e ter concluído o ensino médio totalmente em escola pública. São os pré-requisitos para você ter a possibilidade de concorrer a essas vagas ofertadas pela Prefeitura da capital. Ainda não temos a nossa faculdade municipal e muito menos a estadual, mas o município de Porto Velho tem há algum tempo já esse programa, que é uma política mesmo de ensino, política pública desenvolvida pelo gestor. Agora isso acontece há algum tempo. Agora dos últimos anos a gente tem observado que tem crescido cada vez mais o número de oportunidades. Se você se enquadra nesses pré-requisitos, busque agora mais detalhes e informações e aproveite porque as inscrições só vão até agora, o dia 21 de janeiro.